Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão, baguete, muitos petiscos, agilidade, amigos, salva gelada, beira da lagoa, na rota que leva pra praia, rota do lanche, indo pra praia do... Ai, já ia esquecendo, o fundi só tem aqui. A obra de troca de tubulação de água da cidade, realizada pela Corsã, tem atingido todo o calçamento da área central e dos principais acessos de bairros do município. Mesmo com as melhorias que a obra trará no fornecimento de água, a movimentação do calçamento da cidade tem gerado discussões entre os tapenses, Questionados durante uma coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, 1º de setembro, o prefeito afirmou que a equipe da prefeitura tem fiscalizado a obra e que o principal benefício é a mão de obra que está sendo treinada, para no futuro poder trabalhar para o município. O nosso calçamento é problema aqui, todo ele. Não adianta dizer que vai ser onde a Corsã está mexendo, não. Todo o calçamento nosso é problemático aqui, chão falso, borrachudo e tal. O que acontece? Tu racha a rua, tu abre uma vala, que essa vala vai ter que se consolidar com o tempo. Vai ter que ter reparos depois de novo, porque embora eles deixem a pedra um pouquinho mais alta e com o trânsito ela vai cedendo, depois de ter batido ali com aquela maquinazinha que nós apelidamos de sapo, aquela máquina ali ela compacta, mas não adequadamente conforme tinha que ser o calçamento. Automaticamente tem que ter revisão nisso, porque já conversei com o gênio da Corsã, eles vão ter que rever de novo, refazer muitos trechos, porque o solo aqui não é igual. O nosso paralepípedo aqui acaba trabalhando e criando essas coisas que a gente tem que fazer. Cai na desgraça se tu não ter dinheiro para refazer tudo. O que fica de bom disso aqui é que veio uma empresa para cá que treinou algumas pessoas que não vão ficar com a mão de obra aqui dentro da cidade, que pode daqui a pouco nós começar a refazer os nossos desníveis aqui com a empresa. A hora que terminar esse serviço da Corsã, nós abrir uma licitação aqui de arrumando cada método nosso aqui. O senhor já tem planos para isso? Tem planos para isso, sem dúvida nenhuma. Não necessita entrada de verbo que nós estamos correndo atrás. Já na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, a bancada do Partido Progressista pedirá informações sobre o destino dos paralepípedos que eventualmente estejam sobrando na obra. A Câmara de Vereadores desta segunda-feira,